Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Eu tô ótima graças a Deus. Então ontem acabou a água, a água voltou só agora de manhã e eu ia sair hoje de novo, mas não vai dar, porque a roupa que eu tinha que lavar ontem acumulou, então hoje eu vou ter que lavar a roupa. Hoje eu levantei cedinho, não assim muito cedo, levantei acho que umas 5 horas mais ou menos, levantei 5 horas, aí meio com receio, fui no tanque, tinha água, fraquinho, falei então tem água. E eu fiquei com medo de abrir todo o registro, estou alocando de novo. Aí eu esperei o Roberto acordar, aí eu falei pra ele, posso abrir todo o registro? Ele falou pode, porque as caixas estão vazias. Falei tá bom. E aí ficou aquela coisa de arrumar filho, amparar marido, aí eu coloquei os pães amanhecidos pra fazer uma torrada e eu ia colocar pão com margarina e orégano. Só que na última hora que eu ia colocar o orégano, o Roberto perdeu a chave do carro, porque a Blanca pegou a chave ontem pra pegar o material dela. E aí, gente, quando o Roberto perde alguma coisa, ou quando a Blanca perde alguma coisa, a mamãe tem que entrar em ação, né? Porque eles não acham. Então, aí eu parei com tudo que eu tava fazendo aqui, fui lá, acudi eles. Aí eu coloquei a torrada no forno e aí quando eu fui ver já tava praticamente pronto e eu tinha esquecido do orégano. Vamos ver se amanhã eu faço com o orégano. Então, a casa tá limpa, porque como eu tinha água guardada, então eu limpei a casa ontem de manhã e ontem antes de dormir. A casa tá limpa, tá organizada. Almoço eu não vou fazer também, porque já tem. E hoje vai ser mais bate-papo mesmo, lavar roupa, colocar roupa no varal, conversar com vocês, vai ser mais isso mesmo. E é isso. Hoje, na hora que a Blanca chegar, nós combinamos já. Tá uma belezinha a Blanca agora, só porque eu comentei um dia que ela não tava querendo tomar banho. Ontem ela foi sozinha, ontem ela falou, mamãe, eu acho que eu vou tomar banho, né? Eu falei, é melhor, né? Aí, como não podia tomar banho longo por causa da água, aí eu falei assim pra ela, ela, você quer que eu te ajude a tomar banho? Ela falou, quero. Eu falei, então, vamos lá. Aí, em cinco minutos, cinco, dez minutos, eu e ela tomamos banho rapidinho. E agora tá combinado que a hora que ela chegar da escola, ela vai comer e vai tomar banho antes de qualquer coisa. Aí, ela falou pra mim, aí eu vou tomar banho meio-dia, porque aí eu já fico sossegada à tarde, né? Eu falei, é, exatamente, tomar banho meio-dia, porque aí você fica sossegada à tarde. Agora eu tô lavando uma toalha de banho e depois tem mais roupa pra lavar. Então, agora de manhã eu vou só lavar roupa, que é a única coisa que tem que fazer. Porque a casa eu consigo manter limpa, né? Então, eu não tenho que ficar limpando o tempo todo. Eu tô gostando mais de conversar com vocês do que mostrar serviço de casa. Então, é isso, gente. Mais tarde eu volto. Hum, minha torradinha tá... Nossa! Muito boa! Muito boa! Eu tinha uma certa resistência com torrada. Mas, vocês sabem que eu tô gostando mais de torrada do que pão fresco? Nossa, tá muito boa! Então, é isso, meus amores. Até mais tarde. Um beijo, 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 beijo. Oi, meus amores. Eu voltei. Agora são 15 para as 10 da manhã. Termino que lavar toda a roupa. E pra quem pergunta se eu gosto de saia. Gente, eu gosto de saia sim. Eu uso saia sim. Mas só quando está extremamente calor. Aí eu uso saia. Porque saia dificulta muito fazer serviço. Tá? Então, é uma coisa que dá pra usar dentro de casa. Mas só pra você fazer serviços básicos. E como agora eu vou fazer amaciante. Então, eu coloquei uma sainha que dá pra mim fazer o amaciante. Entendeu? Porque o meu amaciante acabou e eu fui atrás de corante. E não achei corante aqui em perdões. Então, eu vou ter que fazer, né? Mas primeiro eu vou dar uma limpadinha aqui. Que sempre tem uma loucinha pra lavar, né? Então, eu vou lavar esse coador de café aqui. E eu acho até que eu vou gravar fazendo esse amaciante à parte. Porque tem muita gente que tem dúvida, né? Já ouvi muita gente falar por que o amaciante não engrossa, não sei o que, não sei o que. Cadê vocês? Eu lavei toda a roupa que eu tinha que lavar. Eu ia sair agora de manhã. Mas não deu tempo de eu sair porque eu ia lavar roupa. E eu tinha que pintar o meu cabelo. Porque aquele cabelinho branco eu não estava gostando. E como faz muito tempo que eu não pinto o cabelo. Eu deixei um fiozinho branco aqui, assim, bem comprido. Mas tá tudo bem. Ninguém ia perceber se eu não tivesse falado. Então, hoje eu vou aproveitar pra fazer coisas cheirosas. A primeira coisa cheirosa que eu fiz foi... Cadê você? A primeira coisa cheirosa que eu fiz... Foi pintar meu cabelo. E a segunda coisa cheirosa que eu vou fazer é o amaciante. Então, eu já volto já. Vou colocar os ingredientes aqui, ralar o sabonete e já volto. Oi, amores! Eu já fiz o meu amaciante. O amaciante já tem no canal. Tá pronto em cima da mesa. Eu tô esperando ele dar uma esfriada. Pra mim, colocar ele dentro da garrafa que o Roberto me trouxe. Agora eu tô lavando umas panelinhas aqui que eu sujei pra fazer ele. E hoje eu estou toda atrapalhada. Fui fazer o amaciante. O sabonete que eu fervo, eu vacilei e ele subiu e ferveu que nem leite. E o meu fogão já tá muito limpo, né? Aí ele sujou mais ainda. Aí eu tive que mudar de uma vasilha pra outra. Pra mim conseguir fazer. Aí o fio está prontinho. Só falta eu colocar ele dentro da... Falta eu esperar esfriar só um pouquinho. E aí eu vou colocar ele na vasilha. Eu não vou mais... Graças a ver eu não vou colocar mais naquelas vasilhas de amaciante que vem do mercado. Eu só fiquei sentida de não achar o corante. Só isso que eu fiquei sentida. Queria muito colocar o corante no meu amaciante. Só que eu tenho medo de colocar... Porque eu achei só o corante em pó. E eu tô morrendo de medo de colocar o corante em pó e ele... E ele passar pra roupa. É complicado. Mas hoje pelo menos eu consegui... Tô conseguindo fazer as coisas. Gente, quando... Eu tô no... Todo mundo me conhece. Tem dias que eu tô assim... Totalmente... Tem dias que eu tô assim totalmente desastrada. Hoje é um desses dias. Tudo tá caindo na minha mão. Olha lá. A louça não é normal que cai. Mas hoje eu tava fazendo o amaciante. A glicerina caiu da minha mão. Tô todinha dentro do balde. E toca eu enfiar a mão dentro do balde e pegar a glicerina. Nossa, hoje eu tô... Hoje eu tô bem atrapalhada. Mas graças a Deus eu tô bem. Só tô atrapalhada. Só tô atrapalhada. Sem fome. Hoje eu não saí. Queria ter saído, mas não dava pra sair. Essa semana, sinceramente, foi bem inusitada. Essa semana foi bem inusitada. Eu tava falando com a minha irmã. Tava falando pra ela engraçada. Essa semana foi bem inusitada. Segunda-feira, o cano estourou. Terça-feira, a Blanca veio da escola. Muito cansada. E eu fiquei tensa o dia inteiro. Porque ela tinha ido na... Porque ela tinha ido na... Na excursão. E é a primeira vez que ela vai numa excursão. Então eu fiquei bem preocupada. Aí quando foi ontem... Aí não. Quando foi na quarta-feira... Aí nem lembro o que aconteceu na quarta-feira. Só sei que eu não consegui gravar muito também. Não me lembro mais o que aconteceu na quarta-feira. Então foi ontem. Acabou a árvore o dia todo. Porque o dia todo, entre aspas... Sem fazer nada, né? Porque... Vocês viram que o vídeo deu cinco minutos, né? Porque eu não tinha servido pra fazer. O Roberto... Ficou... Resolvendo as coisas na rua. Ficou conversando na rua praticamente o dia inteiro. Ficou lá. Eu tenho umas coisinhas aí que ele resolve. Aí ele ficou o dia inteiro. E eu fiquei em casa. Aí como... Como eu não tô podendo... Eu não tô fazendo edição muito grande dos vídeos. Não tô elaborando muito a edição dos vídeos. Porque eu tô de um jeito que eu não consigo sentar no computador e ficar. Entendeu? Eu não tô conseguindo sentar no computador e ficar. Então eu quase não tô entrando no Facebook. Quase não tô... Eu simplesmente jogo... Entre aspas, né? Eu jogo as partes... Eu tô fazendo o vídeo só falado. Porque aí eu já coloco as partes no editor. E já deixo rolar só. Não precisa ficar colocando música. Não precisa ficar fazendo nada. Porque esses dias eu tô bem... Bem... Desajeitada. Derrubando tudo e tal. Então tá bem complicado pra mim essa semana. Acho que eu vou engarrafar esse negócio aqui. Antes que ele engrosse. Depois que ele engrossa. Aí já não dá, né? Aí tem que sacudir pra tirar ele. Pra colocar no... Pra colocar na máquina. E eu estava sem amaciante. Sem amaciante nenhum. Então é isso, gente. Eu vou engarrafar ele e já volto, tá bom? Oi, querida. Eu não quero esse aqui mais. Não quer o quê? Uma carrozinha. Então dá pra mim. Quando eu liguei a câmera, a blanca veio falar comigo. Vem. Você sabe que não precisa enrolar. É só dá pra mim. E de Tica? Ei! Deixa eu falar oi pro pessoal, então. Oi. Olha lá. Oi, pessoal. Já tomei banho. Fui correndo pra tomar banho hoje assim que eu cheguei da escola. Porque a minha mãe... Pera. Você tá com cheirinho de framboesa. Eu tô com cheirinho de framboesa. Então vai lá. Toma a mãe. Pra mamãe enxugar essa... Ai! Desculpa aí, gente. Foi mal. Pra me secar essa pequena quantidade de loucinha enquanto eu falo com vocês, tá? Então, gente. Hoje tá calor. Não sei quantos graus está, mas está uma delícia. Só pode deixar registrado, né? Quem não sabe que eu amo calor, fica sabendo agora. Opa! Tirei uma sonhaquinha agora à tarde. Aí o Roberto saiu. A Blanquinha ficou comigo. Gente! Hoje foi o dia... O típico dia maravilhoso. Tinha água, né? Que quase não falta aqui. Muito difícil faltar. É que eu fiquei sabendo que eles fizeram uma limpeza na caixa d'água. Mas como eu tô batendo muito a perna... Opa! Calma aí! Como eu tô batendo muito a perna... Então... Eu não sabia. Entendeu? E ontem... Eu passei o dia... Eu acho que eu já falei isso pra vocês, mas eu vou falar de novo porque eu sempre esqueço o que eu falei. E ontem eu passei praticamente o dia deitada. E ontem deu uns 5 minutos. Agora hoje... Eu já tô bem melhor. O que que tá? Nada. A Blanca está no meu computador porque eu não estou conseguindo ficar sentada lá. Ontem eu não tava conseguindo ficar sentada porque tava dor de cabeça. E hoje eu não estou conseguindo ficar sentada porque está doendo... É... Tá dolorido da cintura pra baixo. Mas eu vou... Gravando pra vocês de pé. A roupa já tá quase seca. Eu vou gravando pra vocês de pé. E vou batendo papo. A Yolanda Teres... Tá ausente de novo, né? Eu acho que ela tá... Com a internet foi uma ruim. E graças a Deus ela tá fazendo os bisquitos dela. Tá muito feliz. E... E é muito legal isso. Hoje de manhã... É... Eu ia... Tipo... Eu peguei lá... Peguei pra lavar roupa. Porque não tinha água ontem, né? Aí eu peguei pra lavar roupa. E aí... Eu falei assim... Gente, eu tô muito incomodada com esse meu cabelo. Aí eu tinha a tinta. Aí eu falei... Não, vou pintar o cabelo rapidinho. Dá tempo de terminar... É... A louça, né? E aí eu... No meio do processo... Eu recebi um... Um telefonema. Pra mim sair passear. Só que eu não podia sair passear. Porque eu tava... Estava com a tinta pronta. Aí eu falei... Lá, gente... Agora não dá pra mim sair. Gostaria demais. Porque eu poderia muito bem desligar a máquina e sair, né? Porque graças a Deus o Roberto não é daquele tipo de... O marido que fala... Você tem que fazer o serviço e acabou. Não, eu faço... Quando eu quero. Né? Às vezes eu faço quando eu não quero. Mas porque... Falta as coisas. Tipo... Passar roupa. Às vezes eu passo... Sem querer. Porque... Não tem roupa pra usar. Então aí eu passo sem querer. Gente, já volto. Eu vou guardar a louça ali. Então, meus amores. Recolhi a roupa. Porque a maioria das roupas já estavam secas. Graças a Deus. Agora a Blanca vai ficar de folga. Sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E eu quero ver se eu consigo... Sair com ela na parte da manhã. Mas não sair assim no mercado. Essas coisas não. É sair pra... Vai dar uma voltinha. Sem gastar dinheiro, sem nada. Quando é uma coisa, é outra. O telefone tá tocando. Gente, são 4h15 agora. Eu tava falando com vocês. O telefone tocou. Aí eu atendi. Aí... O meu anjo de luz. Não. Aí eu liguei pro meu anjo de luz. E... Fiquei bastante tempo conversando. Porque eu estava muito preocupada. Mas... Agora está tudo bem. Porque eu tenho... A voz de anjo que liga pra mim. E o meu anjo de luz que liga pra mim. Então... Que liga pra mim não. Que a gente conversa. E eu estou assim... É... Eu já enxuguei a louça. Já recolhi a roupa. Já fiz amaciante. E... E eu estou assim... Sentada aqui. Comendo miojo. Que a Blanca... Não conseguiu comer até o final. Então eu como. Então é isso, gente. Hoje... O vídeo foi só de bate-papo mesmo. Porque tá calor. Gostoso. Um calor delicioso que tá aqui. Que eu tô suando em bicas. Mas tô contente. Que a minha roupa secou toda. Lavei sapatinho da Blanca também. Já tá secando. E eu vou fechar... O vídeo por aqui hoje. E mandando um beijo... De A a Z. Pra não esquecer de ninguém. Porque, gente. Eu não sei onde que enfiei a minha agenda. Mas eu vou procurar. E... Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Na Santa Paz de Deus. Me perdoem. Se eu fiz alguma coisa que ofendeu alguém. Me perdoem. Se eu não mandei os beijos. É que eu não estou conseguindo me concentrar no computador. Então... É isso. O vídeo de hoje fica por aqui. É... É... É isso, gente. Eu espero que vocês tenham paciência comigo. E um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Eu espero que o vídeo tenha ficado um pouquinho longo. Espero que tenha conseguido conversar bastante com vocês. E... Espero que vocês tenham paciência comigo. Tá bom? Um beijo. Quem me conhece direitinho sabe do que eu estou falando. Tá bom. Vou falar. Eu estou com TPM. Estou no pico da TPM de novo. Então, eu fico desconcentrada. As coisas caem na minha mão. É... Eu não consigo ficar sentada no computador. Que dói da cintura pra baixo. É... Minha cabeça está latejando. Então, eu estou totalmente desconcentrada. Eu não sei mesmo onde eu coloquei a minha agenda. Então, tanto é que eu não estou sentando no computador. A Blanca está ficando o dia inteiro no computador. A tarde inteira no computador. Porque eu não estou conseguindo sentar no computador. Que as minhas costas estão, assim, queimando. Então, eu só jogo o vídeo lá. E edito só. E... E é isso. Então, pra quem está chegando agora. É... Eu não queria ficar repetindo isso em todos os vídeos. Mas eu não estou aguentando. Eu não estou conseguindo esconder os sintomas. Então, é isso. Eu estou com dor de cabeça. Com dor da cintura pra baixo. Estou derrubando tudo. É... Eu fiz o amaciante hoje certinho. Mas até a glicerina caiu dentro do amaciante. Foi uma confusão hoje. Então, essa semana está confusa. Eu estou confusa. E eu sei que vocês têm paciência comigo. Tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, lindas! Tchau, lindas! Tchau, lindas! Obrigado.